Ocorreu hoje, em Brasília, a primeira reunião do Fórum de Comércio e Serviços com representantes de entidades ligadas ao setor para discutir formas de desenvolver a área investindo em tecnologia e sustentabilidade. Durante a reunião, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou a intenção do governo federal de criar um programa desenrola específico para empresas. Desenvolver o setor de comércio e serviços com bases sustentáveis e tecnológicas é o que motivou a criação do Fórum de Comércio e Serviços pelo governo. O colegiado é formado por 26 entidades representantes do setor e secretarias que compõem o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o setor de comércio e serviços representa 70% dos empregos com carteira assinada no Brasil. E é justamente para criar políticas públicas mais adequadas para essa área que foi criado o Fórum de Comércio e Serviços, um espaço permanente de diálogo entre o governo e representantes do setor. Esse setor representa aproximadamente 70% do emprego seletista no país e o setor terciário contribui com aproximadamente 68%, 69% do PIB. Com as políticas públicas desenhadas e construídas a partir do diálogo com vocês nesse Fórum, nós teremos clareza que teremos sucesso em adensar, em fortalecer e enfrentar os novos desafios para a indústria e para o setor de serviços, que é fundamental para o objetivo final da neoindustrialização, que é gerar emprego e renda. Durante a primeira reunião do Fórum, o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, listou medidas que o governo vem adotando para fortalecer o setor. Com o Desenrola, por exemplo, quase 2 milhões de pessoas já deixaram de ser negativados e voltaram com crédito para o comércio. E, segundo o Alckmin, está sendo pensado um Desenrola para as empresas. Aliás, uma questão que nós estamos discutindo é o Desenrola, empresas também, para ajudar as empresas que tiveram dificuldade a poderem sair. Geraldo Alckmin também falou de ações para estimular a exportação. Vamos ter no BNDES um trabalho especial só para serviços. Nós queremos exportar também serviços. Acesse o Desenrola, empresas também,